E o som do seu bandolim que é tão diferente de todos os outros? Houve até artigos a respeito. O som do bandolim não é diferente. Quem é diferente sou eu. Eu tenho uma gravação feita lá em casa com o meu bandolim. Você não reconhece o meu bandolim, duvido. Ninguém reconheceu. Foi de um músico de São Paulo que, preso a esse princípio de que o meu bandolim toca sozinho, ou se fosse, eu vendeu o papagaio na feira. Então, me pediu um bandolim emprestado para fazer uma gravação. Todos que estavam presentes, revoltados, acharam que aquilo era um pouco ético. Ele foi, gravou e você ouve tudo, menos o som do meu bandolim. É o que os franceses chamam de touché. Ou seja, o toque, a maneira de sensibilizar o instrumento, isso é uma coisa que nasceu comigo e eu mesmo não posso definir o que seja. É na palheta? É na palheta, é no toque da palheta e nas inflexões. Não é da mão esquerda? Da mão esquerda a princípio. Eu equilibradamente, vamos analisar a pergunta, me surpreendeu um pouco. É uma aliança da mão direita com a mão esquerda, porque eu, por exemplo, posso tocar de leve na palheta. Há bandolinistas, por exemplo, como Luperce e Miranda, que tocam com o antebraço e a mão totalmente livres sobre o tampo do instrumento. Quer dizer, eles não prendem o braço no tampo do instrumento. Tocam com a mão inteiramente livre. Ou seja, o braço, o antebraço e a mão, perfeito? Inteiramente livre. Eu fixo, o braço fixo, esta polpa direita da mão direita no tampo e toco apenas circulando a palheta com dois dedos em cima do bandolim. Ou até que ele chamasse isso. Isso não é assim comigo. Eu não estudei isso. Já criou um estilo. Eu não criei nada. É o certo isso? Não criei nada. É o certo isso? Não sei se é certo ou errado, porque eu sou de didata. Eu não aprendi com ninguém, não sei se é certo ou errado. Eu toquei assim, me aprovou de tocar assim. Achei que estava tocando, que me satisfazia tocando assim. Continuei tocando assim. Agora, se é certo ou errado, não sei. Agora, o fato é que, hoje, pode-se afirmar aqui, 90% dos estudiosos, dos aprendizes de bandolim, empregam a minha palhetada. Procuram imitar a minha palhetada. Isso sim. Agora, o resto é inflexão da mão esquerda. Por quê? Os impulsos que me vêm de dentro só podem ser diferentes dos impulsos que vêm de dentro de outros instrumentistas. e isso cria um estilo. Isso cria uma sensibilidade, cria uma maneira de tocar que pode agradar a um, mas não agradar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.